O Marítimo nos Barreiros recebe logo o motivado Belenenses, uma equipa que estreia o treinador. Pedro Ribeiro substitui no comando técnico Silas, um jogo competitivo, como reconhece o treinador do Marítimo. Nuno Manta aproveitou a paragem do campeonato de duas semanas para corrigir, conforme diz, alguns erros da equipa e espera que a formação esteja na melhor forma possível. Estamos há algumas condições para a realização de um jogo competitivo, que vai ser extremamente competitivo. O nosso adversário é bem motivado, mudou o treinador, os atletas querem sempre mostrar novas coisas, o novo treinador, com novas ideias. Conhecemos o perfil dos jogadores e as características dos jogadores do Belenenses, mas é evidente que tem um novo treinador, o Pedro, com quem eu já trabalhei em 2010, 2011, no meu clube anterior. E sei que o Pedro vai tentar implementar novas ideias e novas dinâmicas na sua equipa e nós temos que estar preparados para isso. Apesar que, em termos estratégicos, ainda não conhecemos muito bem este novo Belenenses, mas preparámos-nos para as várias adversidades, várias coisas que o Belenenses possa vir a apresentar. Em relação, torno a repetir, às duas semanas foram boas, bom trabalho de parte do grupo, uma boa atitude, um bom empenho nesse aspecto e, como venho sempre salientando, de referir que é um ótimo grupo de trabalho, com exigências diárias na sua aplicação e na sua evolução. E também deu para a gente refletir, em termos estratégicos, o que é melhor para o marítimo e aquilo que podemos apresentar como soluções para o futuro. Nuno Manta reconhece-se que o novo treinador do Belenenses, SAD, Pedro Ribeiro, sucessor de Silas, é um bom treinador, pois trabalhou com ele no Feirense, na época de 2010, 2011. Além de não ter vencido na Primeira Liga, o Belenenses também ainda não marcou, mas Nuno Manta pretende evitar falsas expectativas. O marítimo é 12º classificado, com 4 pontos, recebe o Belenenses, que é 17º e penúltimo, com apenas 2. O encontro correlado aqui na TSF tem início marcado para às 4 da tarde. Já na 2ª Liga, o Nacional joga fora com a Académica, o jogo está marcado para daqui a pouco, em Coimbra, às 11 e 1 quarto. Um veleiro de 9 metros de comprimento de bandeira escocesa foi assistido pelo Sanas, ficou sem capacidade de navegar quando se encontrava no norte do Porto Menis, de acordo com uma nota da Capitania do Porto Funchal, o veleiro solicitou assistência devido a um problema de velas, depois de esgotar o combustível que tinha a bordo. O alerta chegou ao fim da manhã de ontem e foi de imediato ativada a marcação Salva-Vidas do Sanas Madeira para fazer o reboque até à Vila do Porto Menis. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses reforça o quadro de efetivos e entraram ao serviço 15 novos elementos. Estes estagiários concluíram o curso de formação inicial para bombeiro de 3ª classe com aproveitamento dos 15 novos elementos e iniciam agora um período de 6 meses de estágio em contexto de trabalho. As avaliações finais, que consistiram numa prova escrita e provas práticas, realizaram-se no quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e contaram com o apoio de técnicos do Serviço Regional de Proteção Civil. No Funchal, a marcha oficial pelos direitos dos animais saiu do Largo do Chafariz e percorreu algumas ruas até ao Largo da Assembleia Regional. Contou com cerca de três dezenas de participantes, o número que ficou aquém do que esperava a organização. O objetivo, explica Fábio Diniz, é alertar para a necessidade da abolição do sofrimento animal. Fica também um apelo à união dos que defendem a causa animal. Nós convidamos, portanto, convidamos todas as associações e organizações que defendem indireta ou indiretamente os animais. Só que é um apelo que também faço já agora, é para todos nós nos juntarmos, porque aqui estamos três ou quatro organizações representadas. E, no entanto, se a gente não der as mãos e não nos unirmos, nunca mais conseguimos fazer mais do que a gente pode fazer. Portanto, teremos o maior alcance, sem dúvida. Fábio Diniz, o porta-voz da Comissão Organizadora, diz que o evento teve origem em Inglaterra, tendo começado em 2016, com 2.500 participantes e, desde então, tem-se espalhado por várias cidades do mundo. Os movimentos representados nesta iniciativa visam a abolição de todo o sofrimento animal, seja de animais de companhia, nos matadores, testes laboratoriais e outras formas de exploração animal. O caniçal registrou uma verdadeira enchente para participar na posição de barco de Nossa Senhora da Piedade e com muitos políticos à mistura. A Bahia do Funchal foi o atoneiro que, este ano, transportou a imagem da padroeira. O Presidente do Governo Regional fez questão de também participar na produção rumo ao caniçal na embarcação à autonomia. Miguel Albuquerque sublinha o significado religioso de uma festa que, conforme diz, costuma integrar. O significado religioso e a ligação que a Nossa Senhora da Piedade tem a esta vida pescatória e a vida do humano. E eu faço questão de estar sempre presente nesta festa. Acho que é uma festa muito interessante, mas é uma festa muito religiosa também. As pessoas têm muita fé e a imagem da Nossa Senhora é venerada aqui no caniçal com grande religiosidade. Portanto, isto não é bem uma festa como nós estamos atuados, é uma festa onde, de facto, como a festa do mundo, a componente da fé tem muita importância. Sabe melhor vir a esta festa num barco que tem o nome de autonomia? Sim, esta é a nossa identidade e o nosso futuro em autonomia. Portanto, não podemos aliená-la. O próximo ano, quanto é cá estar com o Presidente do Governo? Com certeza que se dependem dos meiterezes e dos produtores, mas eu estou que tenho toda a confiança na lucidez, na clarevidência e na inteligência dos meiterezes na altura de optarem e vão considerar o governo que lhe tem confronto de gestimento económico à região, estabilidade, segurança e inclusão. Miguel Albuquerque numa procissão de barco na festa de Nossa Senhora da Piedade. Miguel Albuquerque que se recusou a participar num Frente a Frente, promovido pela Tia Seve com o comercialista do PS. O líder do PS delega que tem a agenda cheia. Paulo Cafofo aceitou o convite da rádio e acusa agora o adversário de assumir uma postura autoritária. Esta indiferença, esta despreza até pela democracia, pelas pessoas, porque ao fim e ao cabo, quando não se quer debater o futuro, é porque não estamos interessados nesse mesmo futuro. E, portanto, eu lamento que isso possa acontecer, de não debater, de não falar e um Presidente tem que estar à altura. E estar à altura tem que ser, já neste momento, que seja numa campanha eleitoral, batendo com o seu adversário aquilo que propõe, porque pelos vídeos não há nenhuma ideia para propor, quando se foge de um pacto, estamos a fugir das pessoas e o Presidente é que está ao lado das pessoas. Nos bons momentos e nos maus momentos. Mas este é o momento de estarmos a poder esclarecer aquilo que são as nossas propostas no nosso projeto. É por isso que eu lamento, mas a madeira vai mudar. E esta atitude de arrogância que não inobrece a política, não fica bem em ninguém, é algo que nós vamos mudar, porque temos, e eu sou uma pessoa de diálogo, de proximidade, e é neste diálogo e nesta proximidade com as pessoas, com o povo, envolvendo-os naquilo que é o nosso futuro. Lamento que isso tenha acontecido, mas nós vamos continuar rumo à vitória no dia 22 de de setembro. A confiança de Paulo Cafofo, que critica a ausência de Miguel Albuquerque num frente a frente, o líder do PSD Madeira diz que não privilegia o candidato do PS para Miguel Albuquerque, o líder da oposição é o CDS, daí a recusa em participar num debate. Eu combinei há dois meses com os debates, tive um debate com os seis candidatos na rádio, vou ter o debate, já tivemos na rádio, tivemos na televisão, com todos os candidatos com representação parlamentar. Portanto, eu não estou a perceber porque o Paulo Cafofo vai ser privilegiado, até porque o segundo partido, não é o PS. Não vai estar privilegiado, vão lá estar os dois, supostamente. Não, vai estar o seis. Eu vou a um debate, fui o que eu combinei, como fiz na RDP, na RTP com os seis candidatos, os seis principais. Não aceitam o mano-a-mano. Mas porquê que é que é de fazer mano-a-mano? O segundo partido que eu saiba na região não é o PS. O segundo partido mais votado é o CDS. Então aceitariam um debate mano-a-mano com o Rui Barreto? Não, eu acho que temos que considerar o pluralismo. Eu nunca tive medo de debates. Quem teve sempre medo de debates foi este candidato do PS, que sempre recusou ir à Assembleia quando foi a questão do mundo. Portanto, não venham com questões agora. Eu não percebo porquê que ele há de ser considerado mais com os outros candidatos. Porquê que ele é mais com o Rui Barreto? Porquê que é mais com o Paulo Inme da Ascensão? Porquê que ele é mais com o deputado Edgar? Sim. Então não é mais do que os outros. Aliás, os resultados das últimas eleições relativas, o segundo partido é o CDS, não é o PS. Miguel Albuquerque diz que nunca teve medo de debates, mas não aceita um confronto direto com o Paulo Cafofo. Paulo Cafofo, que esteve em Câmara de Lobos e também no Ganissal, para falar das pescas, aproveitar as potencialidades do mar. É também uma das grandes apostas do cabeçalista do PS. Diversificar a economia e criar emprego são os objetivos para Paulo Cafofo. O desenvolvimento sustentável da região está no mar e é com base neste recurso que é possível haver crescimento e libertar a madeira da sazonalidade do turismo e de um modelo de desenvolvimento assente quase exclusivamente nas obras públicas financiadas por dívida regional. Um modelo desgastado e sem futuro. O candidato esteve em contacto com os pescadores onde defendeu também a renovação da frota de pesca. Há uma queixa que é comum aos pescadores, que é que não são ouvidos. E nós temos de começar por aí, por ouvir aqui o que são os problemas do dia-a-dia, das necessidades, porque sem essa auscultação, sem ouvidos, quem decide publicamente não está capacitado para o fazer. E portanto, aqui o que nós temos de fazer é olhar para os pescadores e nós temos no nosso programa uma vertente, eu diria, uma grande aposta mesmo, que é a da economia do mar. E a da economia do mar implica que possamos investir num sector tradicional, como é as pescas, que precisa de ser modernizada. Acima de tudo, nós precisamos que haja uma maior rentabilidade e que essa rentabilidade possa se produzir para o rendimento dos pescadores. A Madeira é responsável por 27% da zona económica exclusiva do mar português, um território 552 vezes maior do que o terrestre. É possível, por isso, diz Paulo Cofofo, potenciar de forma sustentável este recurso para benefício de todos. O Partido Aliança falou do turismo e mobilidade, o turismo atual motor decisivo para a economia. Em comunicado, Joaquim Souza diz que o turismo está ameaçado pela falta de formação qualificada, pelo risco de massificação, pelos desequilíbrios territoriais que provoca e pelas limitações dos transportes, seja do aeroporto, que inexplicávelmente não tem no Porto Santo uma alternativa operacional, e pela não existência de um serviço férrea anual, seja para Lisboa, seja para Ponta Delegada ou Canárias. A recorrente inoperacionalidade do aeroporto da Madeira, a falência de cinco companhias aéreas que operavam para a região, a saída de outras duas por razões operacionais, provocar uma diminuição do volume de turistas, o que associado ao aumento do número de câmaras, à recuperação dos destinos da bacia do Mediterrâneo, ao Brexit, aos preços das viagens de avião, à falta de um férrea anual, levam, diz Joaquim Souza, a que o destino Madeira por falta de visão estratégica esteja numa encruzilhada. O PSD garante que a saúde é uma das áreas mais importantes do Governo Regional, junto ao Centro de Saúde da Nazaré, que está em obras. Conceição Pereira diz que esta política se refleta no projeto do novo Hospital da Madeira e na reabilitação do Hospital dos Marmeleiros, isto a par da requalificação dos Centros de Saúde. A candidata diz que nos próximos quatro anos o objetivo é aumentar o investimento de 9,3% do PIB para 10%. Pensei em compromisso já assumido publicamente, prevê fazer o investimento até 10% do PIB nos próximos anos. Pretendemos, portanto, resolver o problema das listas de espera no que diz respeito às cirurgias, às consultas e aos exames complementares de diagnóstico. E inclusivamente, portanto, estabelecer tempos máximos de espera para os utentes. E isso é uma coisa que sabemos, temos os meios, sabemos como é que é possível fazer. Portanto, além disso, é possível implementar também as cirurgias, reforçar as cirurgias em regime de ambulatório e isso vai ajudar a resolver parte dos problemas. É fundamental contratar mais médicos, mais profissionais de saúde, inclusivamente médicos. A Constituição Pereira diz que também é um compromisso do PSD, redução das listas de espera nas cirurgias, consultas e exames complementares de diagnóstico e estabelecer tempos máximos de resposta aos utentes. E de saúde também falou o CDS Madeira, o cabeça de lista, promete investir 15 milhões de euros para realizar 10 mil cirurgias no espaço de uma legislatura. Reduzir substancialmente a lista de espera é o objetivo. Rui Barreto, na Ponta do Sol, defendeu a reestruturação do Serviço Regional de Saúde de modo a reconquistar a confiança dos utentes. Nós queremos aumentar em 25% a produção em bloco de operatório dentro do César. Neste momento é inferior a 50%. Nós queremos aumentar em mais 25% a produção em bloco de operatório dentro do César. E isso vai significar mais 2.500 cirurgias por ano. Mas as listas de espera atingiram um volume tão elevado que nós temos que garantir que cada madeirense não espera mais de 6 meses tempo de espera para as cirurgias mais urgentes. E por isso temos que também investir, contratualizando com unidades de saúde privada e com hospitais no continente. Nós vamos investir 15 milhões de euros para aumentar a produção de cirurgias em blocos nas unidades privadas e no continente, que significa que estes 15 milhões de euros, mais 10 mil cirurgias durante a legislatura. O líder do CDS Madeira defende também que todas as crianças madeirenses devem ter um médico de família e propostas que passam por parcerias com privados. O Chega defende a redução do número de deputados regionais. O cabeçalista considera que é necessário emagrecer uma máquina que está cheia de gente inútil. Para Miguel Teixeira precisa reduzir o peso da máquina governativa, que é muito grande, muito pesada. E a redução do peso da máquina governativa tem efeitos nos impostos. Afirmações à agência Lusa de Miguel Teixeira que passou o dia de campanha junto das praias da Zona Sul para dar a conhecer o partido, conforme diz, de modo mais descontraído. No Porto Santo, o JPP recordou vários problemas que o atual Governo Regional não soube resolver. Carlos Silva falou dos apoios aos mais velhos. O Juntos pelo Povo apresenta duas propostas. O JPP irá propor na próxima legislatura o reforço dessas pensões mais baixas, cerca de 50 a 60 euros, que irá contemplar cerca de 11 mil pensionistas e reformados para que eles possam, nesta reta final da sua vida, ter um mínimo de conforto. Outra medida que pretendemos apresentar é o reforço em concreto das infraestruturas de apoio à terceira idade, nomeadamente a criação de mais 100 camas nas estruturas, ou seja, na ampliação deste lar que se encontra aqui ao pé de nós, pela criação de uma nova infraestrutura, que dê resposta às necessidades, à lista de espera que também existe no apoio à terceira idade. As propostas do JPP dirigidas especialmente aos mais velhos.